Quem foi que te falou Que é melhor assim Você se afastou Não quis me entender E diz que foi por mim Você tirou meu chão E juro que senti Anoiteceu minha vida E eu fiquei perdido Embriagada em ti Em ti Eu e você O nosso amor não tem saída Não pode haver O fim agora despedida Eu preciso E te peço Me devolva a paz Porque nós juntos Somos muito paz Eu e você O nosso amor não tem saída Não pode haver O fim agora despedida Eu preciso Me te peço Me devolva a paz Porque nós juntos Somos muito paz O fim agora despedida Eu e você O fim agora despedida O fim agora despedida Eu e você Você tirou meu chão E juro que senti A noite Anoiteceu minha vida E eu fiquei perdido Embriagada em ti Eu e você Eu e você O nosso amor não tem saída Não pode haver O fim agora despedida Eu preciso Eu preciso E te peço Me devolva a paz Porque nós juntos Somos muito paz Eu e você O nosso amor não tem saída Não pode haver O fim agora despedida Eu preciso E te peço Me devolva a paz Porque nós juntos Somos muito Mais